O Alex fala, Campos, sobre Market Profile, você faz uso? Recomenda que se empenhe tudo nele ou não? Depende do que você chama de Market Profile. Alex, os termos no mercado, eles são infinitos. Cada pessoa, inclusive, usa de uma forma muito diferente. Então, seria importante que você traduzisse o que você quer dizer por Market Profile e em que contexto isso está sendo utilizado. Porque, por exemplo, o Market Profile é utilizado pelas corretoras para dizer se você pode ou não pode fazer certos investimentos. Esse é o uso mais corriqueiro. Mas não faria muito sentido dentro do contexto da sua pergunta. Então, tem que ver aí em que contexto você está utilizando esse termo. O Alex estava lá em cima e aí saiu voando o maldito negócio. Espera aí que eu perdi todo mundo, mas eu vou achar. O João ali falando dos livros. O Alex falando que comprou ontem o livro de operar vendido. Que ótimo, espero que mude a sua vida e a sua forma de operar no mercado. Ah, Lili falando que Market Profile é algum tipo de indicador no Profit? Se é, não. Não, não sei nem o que é e não conheço. Se é um indicador, pelo que tem aqui, uma opção de quadradinhos, de negocinho e tal. Não, não uso. Não sei nem o que é. Não. A minha experiência, vocês podem achar que é um troço antiquado e que eu sou velho e sou mesmo e tal. E podem falar o seguinte, você é avesso a novidades. Não, eu não sou avesso a novidades. O que eu digo é o seguinte, com a experiência de quem está no mercado há mesmo muitos anos, quase sempre as novidades são uma bosta. Quase sempre quem mergulha nas novidades perde dinheiro. Já diz um ditado que é o seguinte, não há nada de novo sob o sol. E é verdade. Não há nada de novo sob o sol. Então, toda vez que alguém chegar para você e te disser que descobriu um método muito, muito bom para ganhar dinheiro, a priori, acha que não vai funcionar. E que é alguma forma de te enganar para ganhar o teu dinheiro. Por quê? Porque a análise gráfica tem 140 anos. 130 e tantos anos. Tem, nesse exato momento que nós estamos falando, supercomputadores. E eu não estou falando supercomputador de uma forma figurada, não. É de verdade. Supercomputadores testando milhões de possibilidades de formas de tentar superar o mercado em vários locais do mundo. Computadores esses que foram programados com os melhores programadores do planeta Terra. Gente que é captada lá no Vale do Silício, que é captada na NASA, que é captada nos melhores mentes do mundo. São comprados a peso de ouro para poderem programar e pensar o que vai ser testado. E esses caras estão testando isso todo santo dia, todos os dias do ano, todos os anos. E quando eles conseguem descobrir alguma coisa, eles não vão te vender por uma merreca. Quando eles conseguem descobrir alguma vantagem sobre o mercado, essa vantagem dura pouco tempo. Porque a partir do momento que uma pessoa começa a destoar da média do mercado, dos outros supercomputadores, dos outros superbancos, dos outros superinvestidores, vão atrás para tentar descobrir o que o cara estava fazendo. E aí aquela vantagem que ele tinha desaparece depois de algum tempo. Portanto, do meu ponto de vista, todas as vezes que aparecer uma grande novidade, ela vai falhar. Ela vai falhar. É só uma enganação para você. Mas as pessoas correm atrás disso o tempo inteiro. Todo mundo corre atrás disso o tempo inteiro. Porque o mercado é difícil. E é muito difícil, mais difícil ainda, botar na cabeça das pessoas, que o cara vai operar, por exemplo, pivô. Pivô é um troço velho, um troço velho, um troço ancestral. E que pivô vai dar certo. Mas o cara tem dificuldade de entender isso. De aceitar isso. Mas isso é um troço tão antigo que todo mundo conhece. Exato. E continua funcionando. E aí o cara corre atrás de um super e mega ultra indicador, super mega outro método, super não sei o que. Aí vem um milhão de novidades e tal. Desde que eu estou no mercado há 16 anos, eu já vi as modas todas. De Fibo, de Gun, de Elliot, de aquele... Esse agora, Lili, como é o nome desse último agora? Que eu estava fazendo. Já teve a moda dos setups, que agora também desapareceram um pouco. teve esse... Como é o nome da... Aquela moça que você adora estava falando? Esqueci o nome do troço. Mas tem. E aí eles ficam reciclando isso, muda o nome. Aí o cara muda o nome, não sei o que, e vende para vocês um curso. Então, a minha experiência é que quase sempre isso falha. Quase sempre isso é conversa fiada. Aí troca as médias, aí o cara sai da média de 20, diz que é de 27, é que é a boa. Aí o outro que não é de 200, é de 235. E o outro não sei o que. E quase sempre o cara entra nessa e perde dinheiro, e perde dinheiro, e perde dinheiro. E se o cara operasse o bendito do pivôzinho aqui, velhão, de guerra, ele ganhava. Mas isso aqui não tem graça. Então, eu não conheço esse método, mas sem conhecer o método, eu te digo que há a enorme probabilidade que ele não dê certo no longo prazo.